Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias, que bom, hoje é dia 12 de janeiro de 2022, a partir de agora você vai interagir, participar aqui junto com o Nilson Araújo, pelo nosso WhatsApp, se você tiver aí uma reclamação, um problema no seu bairro, na sua rua, fique à vontade, tá certo? É isso aí, meu povo e minha gente querida, você envia aí as reclamações, os problemas da sua rua, do seu bairro, aqui para a nossa central de jornalismo. Olha, você vai se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Se inscreva, clique aí no gostei, ative o sininho, vai compartilhando aqui o nosso Jornal de Hoje, a edição, para que o nosso programa chegue e alcance o maior número de pessoas possíveis, tá certo? Então, vamos para frente, que atrás está cheio de gente, nesta quarta-feira, meio de semana. Eu quero começar aqui o nosso Jornal de Hoje falando, veja só, a Polícia Militar, atenção, ontem por volta do meio-dia e dez, hein, olha aí, meio-dia e dez, por volta do meio-dia e dez, no meio-dia, é, é, participou de uma ação onde, veja aí, é, criminosos roubaram, assaltaram, é, uma família, isso, uma família, ali no Jardim Panambi. Os suspeitos levaram dois veículos e esses veículos foram localizados lá no Jardim Europa, na Rua Filândia. Veja o que foi encontrado, todos esses objetos, incluindo dinheiro, próprio carro, né, que foi localizado, é, armas, né, entorpecentes, foram localizados nessa casa através do rastreador de um dos veículos, né, olha aí, o que aconteceu, então, por volta do meio-dia e dez, o roubo na Rua das Rosas, Jardim Panambi. O suspeito confessou ser autor do roubo juntamente com mais quatro indivíduos. Veja aí, ó, todos esses objetos, viu só, incluindo máquinas de cartão, de crédito, foram localizados na Rua Filândia, no Jardim Europa. Agora, a polícia vai estar investigando mais essa, é, esse crime. Entre os suspeitos, dois adolescentes. Um jovem de 26 anos foi atacado, veja só, no semáforo, lá em Americana, com uma agulhada. Ele parou ali, próximo da avenida Doutor Antônio Lobo, próximo à linha férrea lá, onde tem, passa lá o trem, né, na Doutor, bem embaixo ali do viaduto centenário, região central de Americana. Porque uma pessoa com situação de rua, foi lá pedir esmola, né, pediu ajuda, e o rapaz falou que não tinha. E aí, ele deu uma agulhada e saiu correndo. O rapaz foi até um hospital, foi medicado, e ainda vai fazer alguns exames para ver se nesta agulha não tinha nenhum tipo de bactéria, vírus, né, alguma doença aí. Foi bem nesse local, veja aí, ó, a pessoa parou ali para fazer a travessa, né, travessia, e foi abordado por esse indivíduo. Em plena luz do dia também, né, em plena luz do dia. Esse suspeito não foi localizado. Uma mulher de 52 anos foi detida, furtando um supermercado aqui na região do Jardim Perla. Fato esse que ocorreu ali na Avenida do Comércio. A guarda civil foi acionada, porque duas pessoas estariam discutindo ali no estacionamento desse supermercado. A mulher confessou que tinha furtado. Mercadorias avaliadas em R$ 30,73. Aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Ela teria saído sem pagar pelas mercadorias, ela disse que teria problemas mentais e por isso que pegou aí os produtos. A ela foi liberada, mas apesar de ter sido liberada, a empregada doméstica, o qual ela disse que trabalhava, né, como empregada doméstica, agora o caso vai ser investigado ainda, tá bom? Então, furto, furto qualificado foi registrado e atendido aqui pela Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Isso aí, ó, vai compartilhando aqui o nosso programa. É isso aí, o nosso jornal que mais cresce vai se inscrevendo. Tudo isso, clique aí no sininho, fique à vontade para você interagir, você que nos acompanha aqui na nossa live pela manhã ou mesmo, não dá para acompanhar de manhã, acompanhe aí na hora do almoço, rapidinho, né, você que tem aí os seus 15 minutinhos aí no horário do café da tarde, pega aí o celular, né, o seu smartphone e acompanha aqui as notícias de Santa Bárbara do Oeste da nossa região. Ou à noite também, quando você chega aí do seu trabalho. Aquele viaduto entre a SP-304 e SP-306 está dando dor de cabeça aí para os motoristas. Moradores, motoristas que passam por ali, que são de Santa Bárbara do Oeste, até já tem o conhecimento da interdição. Mas quem vem de outras cidades, de outras regiões, ao passar por aí, por ali, por exemplo, quem vem de Iracemápolis, dificilmente está sabendo dessa interdição. E veja aí o que aconteceu mais uma vez. Mais um acidente. Mais um acidente ocorreu ali na SP-306 com a 304, neste viaduto. Olha só o que ocorreu, ó, com a defensa metálica. A moto entrou, o motociclista não viu. Veja aí. E tem casos ainda que a pessoa sofreu acidente em acidentes anteriores, que a pessoa teve que colocar pino. Precisa ser melhor sinalizado este local, minha gente. Precisa ser. Porque essa alça aí de acesso à SP-304 está sendo um perigo para os motoristas. E principalmente para motociclistas aí, ó, chovendo. Estava chovendo, né? Essas defensas metálicas aí é um perigo. Então, falta sinalização. Precisa reforçar mais, principalmente aí para, como eu disse, os motoristas que vêm de outras cidades. E essa interdição já vem ocorrendo desde setembro do ano passado, quando um caminhão causou uma avaria, bateu na ponte e agora está em processo de licitação. Mas o DR, atenção, gente. Vamos lá, vamos agilizar aí, né? Esse trabalho, essa execução dessa manutenção. Não pode ficar desse jeito, né? Sinalização fraca, sinalização deficiente. Precisa fazer alguma coisa aí o mais rápido possível. Bom, quero agradecer aqui o seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta aqui do nosso jornal da TV SM Notícias. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, nós estaremos com o programa Espaço Aberto, né? Isso, é o Espaço Aberto pela Rádio Brasil no AM690. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa quarta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho